Olá pessoal, estou refletindo sobre o livro A Psicologia do Inconsciente de Junga e uma frase me tocou, muitas né, mas eu estava refletindo aqui sobre a preguiça. A preguiça é um assunto que toca muitas pessoas, né, sobretudo as crianças, os jovens e muitas pessoas. O que é a preguiça? A gente fala que as pessoas são preguiçosas. Ah, ele é preguiçoso, mas a preguiça, o que é a preguiça, né? A preguiça tem uma frasinha do Jung nesse texto que foi para mim uma porta e aí eu entrei por essa porta e eu achei muitas coisas interessantes. A preguiça é diretamente proporcional aos conteúdos inconscientes que a gente tem para elaborar e que pesam. Quanto mais a consciência estiver capturada pelo inconsciente, portanto ela está limitada, como você morar numa casa em que tem muitos quartos, uma casa grande, tem muitos quartos onde você não pode ir. Praticamente você está meio que preso numa área bem pequena da tua casa. É a tua casa, mas você não pode de fato usufruir dela, porque em cada quarto tem alguma coisa que te assusta, que te repele ou você simplesmente não quer reconhecer que existe um quarto lá, pelos mesmos motivos. E aí vem a preguiça, porque falta energia, falta libido, a libido está presa a esses conteúdos inconscientes. E aí você fica sem cozinhar e fazer nada, basicamente. A preguiça nos obriga, nos leva inevitavelmente a ficar parados e a gente tem duas opções. Ou a gente fica parado e não faz literalmente nada, ou a gente fica parado e se incomoda com a gente e começamos a olhar para dentro da gente. Dentro. E a trabalhar o que tem que ser trabalhado. Dentro. 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 Dentro.